Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí o que é isso? O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Mas na primeira vez, Amo com Jesus 2 1, 2, 3, 4 1, 2 1 dessas ganofmas, as tuas gan .... Colabiorando. atrás não conhece ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6... C split. Andinho� forty. пот traverse e o puka ha e tuggi sinhosa da de peee na Terra jakayar. Só o hanno mano. E aí, eu sou o Avinash. com os produtos molidos e oxenicoondros. A forma de melhor elas são muito agentes. Porque essa é a produção, mas também como se desenvolver. Então, você pode usar todas as荒as, ou chemicals e oxenicoondrosmocos, ou também uma pessoa que possui melhor as York. para ajudar de melhor guardar os produtos. Se spent aqui é o Romaerth Onion Beard Oil. O hier é toxin-free, até que vai ter melhor o alimento natural. Como você disse, como eu disse... vamos fazer estas reproduções naturales. O que você diz que tem que fertilizar os produtos, eles aumentam com a folha de blood. O que você já faz isso. A palavra é de honey no sulco, ele fica muito a palácios e o alimento. Temos que todos os produtos. Se abrir e abrir aqui e depois de 4-5 drops, então vamos suerir a lua e a ver a sua abertura. 1, 2, 3, 4, 5, então vamos suerir a unha, a unha abertura e suerir a lua e a sua abertura. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,